Arara Não vai não Arara Não vai não Me toca Arara Não vai não Arara Não vai não Arara Não vai não Arara Não vai não Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo Por favor Tranquilo Arara Não vai não Arara Não vai não Arara Não vai não Arara Não vai não Arara É Não vai não Arara